E aí, tudo bem com você? Deixa eu fazer uma pergunta, o que que mineiro faz na praia em dia de chuva? Olha só, Praia do Morro em Guarapari, nessa mãe de sábado, agora logo ao chegar aqui para estacionar o meu carro, o que aconteceu? Esse veículo aqui, ele simplesmente, ele veio de ré. No primeiro momento, eu achava que teria um motorista aqui dentro, tá certo? Só que não tinha motorista. Eu não paguei para ver, dei ré do meu carro. E esse rapaz aqui de Minas Gerais, que foi lá e tentou segurar o carro, não foi isso? É verdade. Você é de onde? Nós somos de Paran, de Focas. Minas Gerais. Minas Gerais. Perde para o Horizonte. Já chegou aqui para curtir a praia e também para segurar o carro. Verdade, é. Estava passando, né? O carro começou a andar sozinho aqui. Aí, como um buzinando, achando que tinha motorista dando ré. Mas, na verdade, observei e não tinha ninguém, né? Fui correr e segurei ele pela traseira e conseguimos até escorar ele no meio-fim. Aí, graças a Deus, não bateu ninguém, né? Olha só, uma das cenas hoje que a gente acompanha muito aqui na Praia do Morro é a chegada de ônibus, de excursão, tá certo? Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui o estacionamento. Deixa eu perguntar aqui o rapaz aqui. Meu amigo, você está vindo de onde? Você, beleza? Certinho? Você está vindo de onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Quantas pessoas virem no ônibus aí? 50. E o que o mineiro faz na praia de chuva? Curte. Para ele pode estar chovendo, o sol é a mesma coisa. Tá certo. Obrigado, hein? Nada. E a gente vai circulando, tá vendo aí? Mais um ônibus que acabou de chegar aqui à nossa cidade para curtir aí o feriadão. E a gente vai mostrando para vocês toda a movimentação aqui na Praia do Morro. Apesar do tempo estar nublado, né? Choveu um pouquinho pela manhã. Nós chegando aqui na Praia do Morro, nós temos aqui o Lucas. E aí, Lucas, beleza? Sim, certinho. Lucas trabalha com aluguel de cadeiras. Guarda-sol. Guarda-sol. Se a gente puder ajudar aí na praia, a gente ajuda. Qual o valor? Qual o valor? Hoje a cadeirinha está R$10,00 e o guarda-sol R$20,00. Agora eu vou chegar aqui no carrinho, que vende bebidas, vende também água de coco. Deixa eu conversar com as meninas aí. Bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, certinho? Tudo. Aquela ali correu da câmera, não é isso? Tem que aparecer na câmera para chamar o turista, né? Verdade. Fala para a gente, qual a expectativa da senhora ir para esse final de semana aqui em Guarapari? Eu espero que seja excelente. Acho que vai dar bastante gente. E é o mais importante, pessoas conscientizarem a máscara, né? Que é o mais importante. Agora fala para a gente, qual o preço aqui da água de coco? Dá R$5,00. R$5,00 água de coco, não é isso? A cerveja R$6,00. A cerveja R$6,00. Água mineral R$3,00. Você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. E você é de onde? De Guarapari mesmo. Guarapari. O que o mineiro faz na praia em dia de chuva? Bebe, aproveita bastante. Estão chegando agora ou estão indo embora? Fala para mim. Estamos indo embora. Então por quê? Está cedo ainda, rapaz. Vai almoçar. Vai almoçar? É. E você, gostou de aproveitar aqui a Praia do Morro? Estou, mas tarde nós estamos indo de volta. Você é de onde? De H. E nessa caixa, tem aqui nessa caixa. Posso mostrar? Pode. Olha, cerveja, cerveja. A senhora toma isso tudo, a senhora? Sim, com certeza. E bebe, hein? Olha você que bebe. Nós dois. Agora eu estou fazendo a seguinte pergunta. O que o mineiro faz na praia em dia de chuva? Aproveitar, né? Porque nós temos praia lá e nós temos praia lá e temos que aproveitar. Sem resposta. Agora você sabia que quando o tempo está sendo dobrado, quando cai aquela garoa, a água fica mais quentinha? Sabia disso? Sim, sim, sim. Mas não mesmo. Obrigado, hein? Coloca, rapaz, parece um chapéu de mexicano, né? É. Coloca na cabeça aí, coloca na cabeça aí. Rapaz, é um mineiro que nesse momento parece um mexicano, mas não é mexicano. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Obrigado. Tá certo aí, já curtiram a praia, agora vamos pra casa, vamos almoçar e depois retorno pra curtir a praia do Morro aqui em Guarapari e a gente vai circulando. Só curtir esse tempo aí, esse tempo fechado, né? Pretinho básico na praia, pretinho básico dele. Agora nas minhas reportagens, eu sempre falo assim, mar não tem cabelo, parece aqui com o Telmiranda. Por que que eu falo isso que mar não tem cabelo? Por quê? Por que que mar não tem cabelo? Porque não tem fim. Não sei. Deixa eu explicar pra vocês e pra quem tá acompanhando aqui a nossa reportagem. Quando a pessoa entra em processo de afogamento, ela quer segurar alguma coisa. Então, a gente brinca que mar não tem cabelo. Então curta a praia, tá certo? E mar não tem cabelo, tá certo? O que que o mineiro vem fazendo na praia dia de chuva? Andar à toa. Como que é? Andar à toa. O que que o mineiro vem fazendo na praia dia de chuva? Entrar na água e vir ver esse cachaça. Alguém já comeu caranguejo aqui? Já. Já comeu siri? Essa garrafinha o que? Você coloca... É um produto especial que você coloca na garrafa? Cachaça. É cachaça mesmo? Pode beber. Pode beber. Depois recorde de novo pra não estragar o serviço. Tá vendo aí, ó? A gente trabalha com venda, rapaz. Rapaz. A gente trabalha com venda. Quando o cara não quer comprar, tem que ter uma amostrinha que eu acho no produto. E as vendas? E as vendas? Estão boas hoje as vendas? Tá bomzinho essa venda, né? Então quer dizer que isso é a cachaça, né? Cachaça que seja. Tá certo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado aí. Obrigado, hein? E a gente vai circulando aqui pela Praia do Morro, hein? Mostrando pra vocês aí o periodão. Olha só. É mineiro também, é mineiro? É mineiro, é. Da onde? Sete Lagoas. Sete Lagoas. Sete Lagoas. É capital mineiro do folclore. Sete Lagoas é a cidade lá do Zacarias. Isso mesmo. Da Paulo Fernandes. Região Central. São Lagoas, Zacarias. É, o que? Zacarias, Paulo Fernandes. E pertinho, é que é capital mineiro do folclore, né? O que você trouxe pra comer hoje aí? Aqui nós estamos tomando uma pinguinha. Tomando uma cervejinha. Comeram um salaminho ali e curtiram a praia, né? Com os meninos, todo mundo. Tá bom demais, né? Graças a Deus. E você também é lá de Sete Lagoas? Sete Lagoas também. Sempre veio aqui em Guarapari? Não. É, depois de 10 anos. Estou voltando agora. O que você achou da cidade depois de 10 anos? Eu acho que antigamente era melhor, viu? Tinha mais praia, né? Mais barzinho. As praias continuam, né? É, mas eu acho que era mais gostoso, né? Você falou o que em relação aos quiosques? É, eu acho que era mais divertido, né? É mais... Era a gente mais unida, não é? Muita gente prefere dar aquela... Fazer aquela caminhada aqui pelo calçadão, tomando uma cerveja gelada. Vocês são de onde vocês? Você é de onde vocês? Da Brincão. Minas Gerais, Minas Gerais? Minas Gerais. Fica só caminhando, só tomando aquela gelada. É isso aí. E olha só, o negócio é o seguinte, a galera também tem aproveitado bastante os bares aqui na Beira-Mar, tá vendo? Tem bares aqui na Beira-Mar, tem algumas lojinhas que estão abertas também, e a galera vai só, só aproveitando, que você vai encontrando muita coisa legal. E a gente vai caminhando e mostrando pra vocês. Você percebe que os quiosques, eles já foram autorizados a funcionar? Claro que não estão funcionando, por quê? Porque quem estava com quiosques, ele tem que dar entrada aí na documentação, aí tem que fazer agora a renovação, ou até mesmo abrir espaço aí para outras pessoas. Por isso que os quiosques, pra você que tá chegando aqui na Praia do Morro, você tá vendo que eles já foram autorizados, mas não estão funcionando devido a acertar essa parte burocrática. E eu vou mostrar pra vocês agora um estacionamento, onde com certeza deve estar lotado de ônibus. Eu vou pra lá. Nós saímos ali da Praia do Morro em frente ao Shopping Praia do Morro, viemos caminhando e já estamos aqui nesse local, onde funciona, tá certo? O estacionamento tem pra carros, tá bem pra ônibus. E eu vou mostrar pra vocês a quantidade de ônibus que já estão aqui nesse local, tá vendo? Então aqui é um local que funciona como estacionamento. Claro que fica muito mais lotado, com certeza. Mesmo assim, já tem vários ônibus estacionados aqui. E é bom lembrar que foi liberado. Foi liberado o acesso de ônibus, tá certo? Também de vans. Então você que vem agora a Pari e tá querendo um local pra você estacionar o seu veículo, você pode estacionar aqui pertinho da Avenida Beira Mar da Praia do Morro, tá vendo aí? Durante um período esteve proibida a entrada de ônibus na cidade, como vans de turismo, só que agora foi liberado. Então a gente tá mostrando pra você. E o que chamou mais atenção é que é pertinho da praia, tá vendo? Logo ali na frente, alguns metros, nós já temos a Avenida Beira Mar. Ó, nós estamos aqui na Avenida Atlântica. Essa daqui é Avenida Atlântica. E olha só, quero ver se o serviço de aplicativo em Guarapari está funcionando, né? Estamos aqui com a galera de Coronel Fabriciano. Rapaz, é muita cerveja. Isso tudo aqui é pro final de semana? Final de semana, velho. Agora fala pra mim, você aprovou aí o serviço aí do rapaz aí, o motorista aí? Com certeza, deu o auxílio, beleza, tranquilo, muito gente boa, tranquilo, trouxe o nosso coração. Você pegou o carro aonde? Lá no mercado aqui na frente. Aqui pertinho, né? Pagou quantos reais só pra gente ter uma base? Dez reais. Dez reais, tá certo aí, ó. Ele ali é o rapaz que trabalha no Uber. Tá certo, bom feriado pra vocês. Valeu, bom feriado aí pra vocês aí, bom feriado. Rapaz, é muitas cervejas. Será que vai caber tudo nessa casa aí? É só pra nós dois, hein. Só vocês dois? Brincadeira, né? Tá certo, seja bem-vindo, tá bom? Obrigado. E a gente vai mostrando aí a alegria da minerada invadindo aqui o Guarapari. Agora eu sei porque que eles compraram tanta cerveja. Olha só a galera que tá chegando aqui, ó. E aí, beleza certinho? Rapaz, olha a galera. Dá pra vocês aí? Dá não, só pra hoje. Só pra hoje? Só pra hoje. Obrigado, hein. Ó, tá chegando aqui pelo uniforme, deve ser motorista. Deve ser motorista. Beleza, meu amigo? Beleza. Você é de onde? Sou de Ouro Preto, Minas Gerais. Ouro Preto. Deixou o ônibus estacionado aí? Sim, sim, sim. Quantas pessoas que você transportou? Eu trouxe 45. 45? E agora você vai descansar um pouquinho? Vou descansar um pouquinho. Você saiu que horas ontem lá da sua cidade é? Ouro Preto. Ouro Preto. Que horas que você saiu de lá? Eu saí de lá ontem era 5 e meia. Chegou que horas hoje aqui? Cheguei aqui 8 horas da manhã. 8 horas. Você saiu 5 e meia da tarde? 5 e meia da tarde. Tá certo. Agora vai descansar um pouquinho? 5 e meia da tarde. Tá certo. Bom descanso, tá bom? Aí, ó. Motorista responsável, trouxe a minerada aqui pra curtir o feriadão. Agora, você arranja um tempinho também pra curtir ou fica só descansando? Tem que ter um tempinho pra curtir também, tem que ter um tempinho pra dar uma relaxada. Primeiro você vai dormir um pouquinho, não é isso? E descansar, tomar um banho, tirar o uniforme. Tá certo. Grande abraço, hein? Valeu, vai com Deus, vai com Deus. Olha só. Motorista muito simpática aí, atendendo a gente. E vamos aí mostrando. Opa, estamos aí, ó. A galera trabalhando aqui, a galera que conhece a gente aqui. A gente vai mostrando pra vocês toda a movimentação aqui na Praia do Morro. Ó, chega também caminhão aqui, tá certo? Aí pro estacionamento. Tem direito até tomar um cafezinho, é isso? Café, bolo, pão, tem direito a tudo. Já tomou o seu café hoje? Ele já conversou comigo lá no... Eu sei, eu sei, por isso que eu tô aqui. E o cafezinho tá aqui, ó. Ó, já tomou um cafezinho. Cafezinho bom. Eu achei que mineiro só tomava cachaça, rapaz. Não, meu filho. Mineiro gosta de café, pão de queijo. Bolinho de fubá. Um trofeirinho. Tá certo, ó. Esse aqui já tá na fila, mais o quê? Cove. Cove, é o quê? É ferro, né? Um torresminho. Um torresminho, tá certo. Olha só, vou entrar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Entrar um pouquinho aqui, mostrar o estacionamento aqui pra vocês. Já fica uma dica, né? Quando você vir a Guarapari, que você possa, nesse caso, curtir aqui. Olha só, estacionamento muito bacana. A galera curtiu daquele amendoim, tomando aquela cerveja. Vocês são de Minas? Qual cidade de Minas? Ipanema. Ipanema. Ipanema, Minas Gerais. Sim. O clima hoje tá gostoso. Você queria o sol? Hoje tá bem gelado. Não esperava, mas tá tranquilo. A gente é com cima. Boa praia pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora ali o seguinte. Eu encontrei ali o preço do copo a R$5, certo? E agora eu vou mostrar pra vocês que você pesquisando, até mesmo aqui na Praia do Morro, você consegue encontrar um preço melhor. No comecinho da matéria. E aí, tudo bem com vocês, certinho? Qual a cidade de vocês, Morena Simpática? Belo Horizonte. Belo Horizonte. O que o mineiro faz na praia em dia de chuva? Meu filho conversando, sentindo só a brisa, gostando demais. Sempre vem Guarapari? Sempre. Todo ano, as quatro vezes. E você tá mandando mensagem pra quê? Pra namorado, pro maridão? Pra filhota de 19 anos. Mas você quer comer um milho verde? Ah, deu fome, você quer comer um milho verde? É só chegar aqui no carrinho. Vem, meu amigo, beleza? Qual o preço do milho aí? R$5. R$5. Pode mostrar pra gente o milho, pode ser? Pode mostrar? Olha só, milho verde aqui na Praia do Morro. Qual o seu nome? Henrique. Henrique, obrigado Henrique. Tá certo, você vai encontrando. Você quer comer aqui na Praia do Morro, você encontra. Tem um queijinho que não pode faltar. Principalmente o mineiro, adora aqui o queijinho. Qual o preço do queijinho, meu amigo? R$5,00, campeão. R$5,00 de espetinho? Isso aí. A brasa já tá pronta, né? Tá pro jeito. Você tá esperando a clientela, né? Clientela. Tá certo. E o movimento tá legal hoje? Tá bom. De público, né? Mas de venda tá ruim. Por enquanto a venda vai melhorar. Sempre de bem com a vida. Sempre de bem com a vida, né? É. Tá certo. Obrigado. Tá vendo? Chegando aqui na Praia do Morro, só procurar essa dupla aqui, ó. Indicação minha de Telmiranda. Pode comprar que a galera... Tá sempre ralando aí, batalhando aí. Obrigado, hein? Falando, velho. E a gente vai mostrando. Agora eu vou chegar ali, tem um rapaz que tá vendendo coco. Olha só o preço do coco dele. Tá vendo? Olha só, hein? Vou perguntar o preço que tá vendendo coco. Bem, pelo menos aqui, 3 por 10. É isso o preço do coco, meu amigo? 3 por 10? É isso. Qual o seu nome? Ademir. Oi? Ademir. Ah, Ademir, ó. Vendendo coco aí é só procurar o nosso amigo Ademir. Olha a classe pra cortar o coco ali, ó. Aqui você já paga um preço melhor. 3 por 10. Lá na frente, era 5 reais. Basta você pesquisar. Só lembrando pra vocês que hoje é um sábado de manhã. Ainda tem domingo. Tem a segunda-feira. A maioria dessa galera que tá aqui, eles... A previsão é sempre retornar na segunda-feira à tarde. E a minerada realmente aproveita aí pra comer aquele churrasquinho, tomar aquela cerveja gelada. Beleza, Satinho? Olha só. O pessoal tá só curtindo a praia. E o mineiro sempre traz aquela... Aquela caixinha de cerveja. Traz, claro, aquele som pra curtir. E também aproveita pra... Pra comprar muita coisa aqui na... Na praia. Esse lado aqui a gente percebe uma juventude muito grande. Olha só, biquínis. Chegou aqui na praia e não tem um biquíni, é só comprar. Aí, ó. Só comprar. Agora, mineiro é sempre um povo muito animado. E as vendas hoje? Como estão as vendas? Ah, até devagar ainda. Espero que melhore. Até o final de semana você acha que as suas vendas vão melhorar? Se Deus quiser, vai melhorar. Qual o seu nome? Kimberly. Então fala assim, faz uma propaganda pra galera que estiver aqui na praia procurar você aqui. Bom, a gente vai estar aqui até o segundo. Espero que vocês venham a conhecer os produtos de qualidade e muito bom, tá? Tem shortinho também, tem biquíni, tem maiô. Pode vir conferir. Tá vendo? Essa é a diferença de uma boa vendedora. Aproveita a oportunidade e faz a propaganda dela. Muito obrigado, hein? Tchau. Tchau, obrigado aí, obrigado aí. Olha, cerveja, cerveja. Vou mostrar aqui o churrasquinho aqui. Olha só que maravilha. Minha amiga, tem churrasquinho de que aí? Tem churrasquinho de que? Parece que eu conheço essa voz. É a voz de Théo Miranda? É, eu sei. Parece que eu conheço essa voz. Apesar da máscara, né? Apesar da máscara. Qual o nome da senhora? Maria José. Maria José, muito tempo do rádio, né, Maria José? E na televisão também. E na televisão também. Agora eu estou aqui. Por que você saiu da... Vem a pandemia, né? Vem a pandemia. Isso, é verdade. Mas fala pra gente, faz, mostra aqui. Tem espetinho de que aí? Eu tenho de boi, frango, porco, medalhão, canabreza, salsichão. Qual o preço de cada churrasquinho? R$6,00. O espetinho, o medalhão, R$8,00. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Chegando aqui na Praia do Morro, é só procurar essa senhora muito simbática. Zezé. É Zezé? Isso, Zezé. Pode me chamar de Zezé. Pode me chamar, tá vendo? Essa também é uma ótima vendedora. Essa é vendedora. Meu amigo, já recebou aqui o dinheiro. Eu falo que mineiro só gosta de queijo, você está esperando o churrasquinho? Claro, o churrasquinho é bom demais, né? Você de qual cidade? Itabira. Itabira. Itabira, tá certo. Então, churrasquinho da Zezé aqui na Praia do Morro, pode comprar aqui. Realmente, essa é Guerreira, hein? Vale a pena. Qual o preço do coco? Qual o preço do coco? O coco é... Um é quatro, três por dez. Um é quatro, três por dez, né? Tá certo. Qual o nome do senhor? A cerveja é seis. A cerveja é seis reais. E qual o nome do senhor? Exaltino. Exaltino, tá vendo? Esse também é um bom vendedor, viu? Tem um mirando aqui, já pediu pra fazer aquela propaganda. É só procurar o senhor aqui, não é isso? Isso aí. Tá certo. E a gente... Vai circulando aqui na Praia do Morro. Estou aqui com o André. Ele é de Pará de Minas. Ele está com o skateboard. Vamos ver se você é férias. Vai lá, vai lá, hein? Vai lá, hein? Olha só. Eu vou perguntar pra ele se ele gostou da... Valeu ou tem que ter mais uma tentativa? Valeu ou tem que... Vai tentar mais uma vez? Mais uma. Mais uma. Vai lá, André. Vai lá, André. Opa! Mais uma tentativa pra você, André. Mais uma tentativa, hein? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Espera a onda. Espera a onda. Calma. Olha só. Essa é a visão que ele tem. Esse é o André, hein? Respirou. Valeu, obrigado, André. Outra liberação aqui da prefeitura de Guarapari foi o funcionamento aqui do Jet Banana, né? Banana Boat. E aqui, em frente, é o quiosque número 13. Você querendo é só procurar essa dupla aqui, ó. Paga qual o valor? R$ 20,00 na promoção. R$ 20,00 mais ou menos? O passeio dura quanto tempo? De 20 a 25 minutos, mais ou menos. E hoje está devagar ainda ou mais tarde que aumenta o movimento? Mais tarde aumenta o movimento. Agora é o bacana. Eu sempre falo que mar não tem cabelo. Mesmo você sabendo nadar, você tem que colocar aí o colete de salva-vida. É toda a segurança para que o turista possa aproveitar a Praia do Moura. Exatamente. Com toda a segurança. Faz um convite para a galera aí. Com todos os cuidados. Venham, gente, que vocês vão amar. Vem fazer um passeio com a gente. Tá certo. Qualquer dia eu vou também dar uma volta aí e mostrar a sensação aí na... Sim, não tem perigo nenhum. Não tem segurança. A gente toma todos os cuidados, né? De higiene e tudo. Então não tem perigo nenhum. Muitos banhenses preferem curtir a Praia do Moura aqui na areia. Agora, alguns, eles preferem curtir lá aqui em cima do calçadão. Aí tem uma visão privilegiada. Tá vendo? Tá aqui o casal aqui. Eu curtindo aqui de baixo na castanheira. Vou até perguntar a cidade dele. É mineiro, é mineiro? Só de... Carioca. Carioca? Que legal. Seja bem-vindo com a cidade. Campos. A Campos aqui é... Como o mineiro visita muito aqui a nossa cidade. Tá certo? Agora, não tem nada melhor. Comer um camarão, tomar geladinha. De baixo na castanheira e a precheia do mar. Não sei. Nada melhor. Um abraço, um abraço, hein? A senhora também comendo aquele camarão. E a gente vai circulando aqui pela Praia do Morro e mostrando aí a movimentação pra vocês. Essa galera aqui, tá só olhando a mulherada, não é isso? Eu não. E aí, já viu alguma menina bonita aí já? Eu não, esse aqui já. Você tá tirando foto das meninas aí, rapaz? Esse aqui tá. Oi? Esse aqui tá, eu não. Você só tá olhando, né? Eu tô mesmo, eu tô falando de nada. Tem muita mulher. Passei ali, rapaz. Tinha um grupo de sete mulheres. Rapaz, muita mulher mesmo aqui na Praia do Morro. Muita gente curtindo aí o feriadão. Ó, chegando aqui na Praia do Morro, você pode procurar aqui o Abelardo. Ele vende caipifruta. Aqui tem vários sabores, né, Abelardo? Tem maracujá, morango e tem a caipirinha tradicional. Tudo 10 reais. Maracujá. Morango e a caipirinha tradicional. Qual o valor? 10 reais. E o movimento, quanto tá o movimento hoje? O movimento tá muito bom. E pra segunda-feira, né, que é um grande feriado, dá pra aumentar muito. Tá certo. Boas vendas pra você, tá bom? Obrigado. Ó, só procurar aqui o Abelardo. Inclusive, ele tá atendendo aqui uma moça aqui, ó. Eu vou até perguntar aqui a moça aqui. Vocês são de Minas? São de Minas Gerais? Minas? Claro. Qual o nome da senhora? Rosália. Qual cidade? Divinópolis. Divinópolis. Agora fala pra mim, gostou aí da caipirinha? Com licença. Amamos. Valeu a pena pagar 10 reais? Sim, valeu, vai pagar 20. E você, gostou? Gostei, muito bom. É, já vi que essa mineira aqui, realmente, ela traz a alma do mineiro. Animação, alegria. Você só tá no picolé, né? É. Tá gelado não, rapaz? Vai dar um mergulho hoje na praia? Vai, já deu. E você? Eu tô só olhando. Só olhando, né? Só observando. Obrigado, obrigado, hein? Obrigado aí, ó. Foi atendida aí pelo Abelardo. Abelardo, importante vender o produto e ter o reconhecimento aqui que o produto valeu a pena. Tá certo. Então procurando aqui, chegando aqui na Praia do Morro, é só procurar o nosso amigo Abelardo, tá vendo? Atendendo mais o cliente. E a gente vai mostrando. E não para de chegar a gente aqui na praia. Tá certo? Obrigado pelo carinho. Obrigado, obrigado, hein? Que você encontra de tudo na Praia do Morro, tá certo? Vou acompanhar um pouquinho aqui o Abelardo, ele vendendo a caipirinha dele, a caipifruta, morango, maracujá. Ó, tem até boia, tem só. Qual o preço dessa boia? Isso aí é o que? É uma... Flamengo. É o Flamengo, né? Não é Flamengo, não, né? Não, não, Flamengo. É o símbolo de Guarapari. Tá certo. O símbolo de Guarapari é o Guará, rapaz. É o Guará. Qual o preço do Flamengo? 80. 80 reais, né? Qual o produto... Como que é? Até 70 reais da fazenda. Até 70. Deu uma choradinha, né? Qual o seu nome? Alexandre. Qual o produto mais barato que você tem aqui na barraca? O mais barato? O de menor valor, na realidade. O de menor valor. O de 15. Isso aí é o quê? É um óculos de 15 reais. É um óculos mais simples, né? É um óculos mais simples, 15 reais. Tem esse baldinho aqui. O baldinho tá 15 também. E leva o peixinho também, né? Pelo menos a foto, né? Obrigado, obrigado. Procura aqui o Flamengo, tá certo? Você aproveita aqui, ó. É importante, ó. Tem espadas. Atenção, papais, crianças. Ó, visita aqui a barraca do nosso amigo. Quando você estiver aqui na Praia do Morro. Tem até máscara. Olha só a máscara aqui, ó. Só que, diferentemente dessa máscara, eu prefiro essa daqui. E aí, meu amigo? Com a vista dessa aqui, a foto tem que ficar bonita, né? Claro que também a modelo ajuda, mas a vista... É isso aí. E aí, vamos ver se ela aprovou a foto. Olha a foto que ele tirou sua agora. Vamos ver se ela gostou, hein? Foi sim, a outra não. A mulher é sempre sincera. É namorada? Desse jeito, é namorada. Pô, você tirou a foto? Vou tirar. Tá pedindo pra gente tirar uma foto dela aqui agora, tá certo? Então a gente te faz a reportagem e também tira a foto. Vocês são de qual cidade? Nós somos de Coimbra, Minas Gerais. Coimbra? Eu achei que Coimbra só tinha em Portugal. Ela pediu pra me tirar a foto. Eu tirei várias. Quero ver se ela aprovou agora as minhas fotos. Vai lá olhando. Não, vai olhando aí. Vamos ver as fotos aí. Vamos ver. Vai passando aí. Olha só. Tá aprovada, né? Tá aprovada. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Obrigada. É isso aí. Espero que você tenha gostado aí da nossa reportagem. Se você gostou, comenta. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E a gente trouxe um pouquinho dessa movimentação, né? Aqui da Praia do Banco Guarapari. Grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.